Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Professor Eduardo Pereira, seja bem-vindo. Não estava previsto, mas é um Vice-Reitor comprometido também com estes temas e com a Universidade. Muito obrigado por estar presente nesta sessão. Cumprimentava também o Sr. Diretor de Estudos da Fundação Francisco Munal de Santos, Sr. Gonçalo Matias, e dizia-lhe que me congratulo muito por estarmos aqui hoje a fazer este lançamento e queria dar-lhe os parabéns e, em particular, à Fundação, porque, para além do trabalho que tem feito na divulgação científica e na promoção dos estudos, tem também uma outra componente que me parece importante referir, que não é uma instituição preocupada só com a edição, mas que é, sobretudo, também uma fundação, um projeto que, para além da edição, faz questão, até rima, de tornar público a investigação e de apostar fortemente na divulgação dos estudos, trazê-los para a sociedade. Hoje este estudo tem sido muito falado na comunicação social e, creio que merece uma felicitação pública, mesmo em sede da Academia, porque muito daquilo que se faz de investigação com interesse necessariamente social quer é essa também de ser trazida a público e de ser debatida em público. E, portanto, queria congratular-me pelo vosso trabalho e por esta mais-valia que também acrescentam à edição. E também dar-lhe os parabéns porque transformou esta sala. Esta sala era um espaço aberto, onde os alunos se conviviam, foi transformada para a Sala Lisboa. Rima com o pessoal Manoel Lisboa. Onde é que ele anda? Ah, está aqui. É só uma rima. Mas que também se nota pelo trabalho que aqui fizeram, de um empenho muito acrescido na divulgação do estudo. Queria cumprimentar a senhora coordenadora-presidente, agora ainda é coordenadora, mas vai ser presidente em breve, do nosso Centro de Interdisciplina de Estudos de Género. É um anúncio público, que também merece. A senhora professora Nália Torres, que coordenou este estudo no âmbito do nosso centro. Creio que é assim que se disse, se não disser bem, corrija-me, às senhoras e às senhoras autoras do estudo. E também cumprimentar todos os presentes e os convidados. Em particular, algumas pessoas que também têm acompanhado o projeto do CIEG. E creio que a senhora Presidente da Comissão para a Igualdade de Género, não é que ele anda? Está ali? Merece também um cumprimento especial, que também tem dado. Não direi que posso dizer isso, um apoio público, mas pelo menos um interesse e um incentivo público para que o nosso centro tenha feito este trabalho e faça outros. A doutora Teresa Fragoso. Também, dois professores que nos têm acompanhado no nosso mais recente projeto, que é o nosso doutoramento em estudos de género, inovador em Portugal. A professora Teresa Pissar Beleza, onde é que ela anda? Ainda não chegou. Mas há de chegar, fica cumprimentada. E o professor Manuel Lisboa, que juntamente com a professora Nália Torres, tem desenvolvido, desenvolveram, e estamos nesta primeira fase já de admissões, a um doutoramento que custou, mas foi, mas é um projeto inovador. Primeiro doutoramento em Portugal de estudos de género. Não só inovador pela rede de parcerias que envolve, direta e indiretamente, e deste ponto de vista, o professor Eduardo Pereira, vice-reitor, que tem também esta vertente na Unicidade de Lisboa, também um cumprimento, porque ele sabe quão difícil é fazer passar na A3ES estas coisas. É uma entidade interessante, mas também é chata, às vezes. Mas pronto, estamos cá para isso. Mas é um projeto que merece aqui também referência, até porque tem a ver com o trabalho do nosso centro, e não só, mas também dos outros centros das entidades associadas. Este projeto de doutoramento em igualdade de género, sendo único em Portugal, é provavelmente o projeto que mais entidades envolve, direta e indiretamente, e acho que também mereceria uma referência não só nossa, porque teremos que o fazer, mas de outras instituições. É claramente um projeto vencedor, não tenho dúvidas, e os primeiros indicadores que temos já são exemplo disso, pela quantidade de candidaturas que tivemos na primeira fase, e cumprimentava também o professor Vítor Ferreira, que participará nas sessões. Não tenho muito mais a dizer, se não conglatoral-me com esta iniciativa, e dizer que, no nosso caso, enquanto presidente deste instituto, é evidente que todos os centros são importantes, mas este nosso centro de interdisciplinar, de estudos de género, tem sido um dos centros, não irei mais inovador, mas um dos centros mais empenhados em fazer investigação à ação. E isso tem muito a ver não só com o posicionamento da escola, mas do próprio centro, e muito impulsionado pela equipa liderada pela professora Anália, que tem uma perspectiva também de fazer investigação institucional, ou seja, em resposta a pedidos de instituições nestas temáticas. E tem sido um enorme sucesso, temos inclusivamente um conjunto de outros pedidos para outros estudos, feitos em sede académica, é certo, mas com grande projeção na sociedade. Não só em sede de processo legislativo, como já aconteceu com algumas matérias que careceram da intervenção do centro, por via de investigação. É um centro muito novo, é um centro que foi criado em 2012, e que hoje, em 2018, tem a classificação de excelente, ainda mantém a classificação de excelente de ser a professora. Isso é excelente. E também é um centro que tem esta particularidade, reúne também investigadores de várias instituições, e reúne aqui uma equipa muito jovem, que estão aqui também hoje representados. Portanto, o que eu queria dizer é que nós, enquanto instituto integrado na Universidade de Lisboa, manteremos esta aposta na investigação e no apoio ao centro, fica aqui declarado, mais uma vez. e também, com o interesse em nos associarmos a instituições que tenham, como o caso da Fundação Francisco Marelo dos Santos, interesse em usarem a Universidade como o principal veículo de investigação, e que façam disso também uma tarefa que lhes é mais fácil, que é colocar isto na agenda pública, na agenda política, e sobretudo na sociedade. Muito obrigado a todos e que os trabalhos corram bem. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, e cumprimentar também o Professor Manuel Meirinho, Presidente do ISC, e a sua pessoa a agradecer muito por ter-nos acolhido aqui hoje, por ter-nos recebido aqui hoje, para além, evidentemente, do estudo magnífico que foi desenvolvido e que vai ser aqui hoje apresentado. E queria também agradecer-lhe muito as palavras simpáticas que nos dirigiu, e que no fundo correspondem, de facto, à missão da Fundação Francisco Marelo dos Santos, e em particular desta área de estudos que eu agora dirijo, sucedendo ao meu amigo Pedro Magalhães, que está ali sentado, e que é, no fundo, responsável por este estudo, cuja herança pesada eu recebo agora. Mas, enfim, para dizer que isto corresponde muito à missão da Fundação, e penso que o Sr. Professor sublinhou bem essa missão, que é, no fundo, aqui segundo um lema que temos divulgado, que é o lema Estudar, Divulgar, Debater para uma sociedade mais informada. No fundo, aqui, o objetivo é precisamente esse. É pensar nos problemas que preocupam a sociedade portuguesa, pensar nos problemas que preocupam os portugueses, olhar para o debate público, perceber em que medida é que esse debate público está a ser informado, está a ser rico de dados, ou está a ser desviado, ou está a ser perturbado, ou está a ser contaminado com as hoje designadas fake news, e habilitar as pessoas com a informação atualizada. Está aqui a professora Maria João Valente Rosa, que é diretora da Pordata, que é um aspecto fundamental, fundacional da própria Fundação, não é que tem justamente a ver com isto, com os dados rigorosos que são divulgados às pessoas para que esse debate possa ter lugar, mas os estudos também têm esse objetivo. E, portanto, a Fundação vai procurar aqueles que na nossa sociedade melhor investigam, os investigadores, as universidades, os centros de investigação, e vai pedir-lhes que desenvolvam estudos sobre os temas que preocupam os portugueses. E aqui, enfim, perdoar-nos-ão a pretensão, mas nós procuramos saber disso, procuramos tentar perceber quais são as preocupações das pessoas, e depois ir aos centros de investigação, ir aos investigadores, buscar o melhor que eles têm para dar à sociedade portuguesa em termos de dados. E depois há uma outra missão que a Fundação tem, falávamos há pouco sobre isso, que a Fundação tem, e que não, de modo nenhum, pode descurar, que é ajudar os que produzem a ciência, ajudar os investigadores a fazer chegar os seus dados às pessoas. E isso nem sempre é fácil, e, portanto, procuramos com formas atrativas, procurando organizar debates com pessoas interessadas e interessantes, com algo para dizer, com fórmulas modernas e atraentes, com vídeos. Hoje vamos lançar um vídeo precisamente sobre este estudo, um vídeo animado, com infografias, através dos novos formas de comunicação, para que estes dados, esta produção de ciência, este rigor, possa chegar às pessoas e informar o debate. Portanto, é isso que, no fundo, procuramos, e é a preocupação da nossa Fundação, é a preocupação do nosso fundador, é que o debate na sociedade portuguesa possa ser o mais plural, o mais aberto possível, e que todos possamos debater de forma esclarecida, chegando, certamente, a conclusões diversas, mas partindo de pressupostos que são rigorosos. E isso, penso, que é hoje cada vez mais importante. E, nesse sentido, este estudo é um exemplo paradigmático. E queria agradecer muito à professora Anália Torres, coordenadora do estudo e à sua equipa, porque, de facto, produziram um trabalho que corresponde exatamente àquilo que é o objetivo da Fundação. Que é um trabalho sobre um tema que preocupa a sociedade portuguesa, o tema da igualdade de género, os problemas da desigualdade ao longo da vida, são temas que preocupam a sociedade portuguesa, mas relativamente aos quais há muito pouca informação e muita especulação e muito mito. e este trabalho é fundamental para isso. E percorrendo o trabalho, que era o estudo mais longo que eu li atentamente, que era o resumo que nós hoje aqui distribuímos, nós percebemos, enfim, e hoje o interesse está comprovado, como dizia o professor Manuel Meirinho, a comunicação social tem estado a divulgar amplamente esse estudo, portanto, também esse objetivo foi conseguido e se nós percorrermos as páginas deste estudo percebemos que há aqui um conjunto de informações, algumas que intuitivamente tínhamos e que vemos aqui confirmadas, outras que não sabíamos e vemos aqui explicadas, e isso é fundamental, porque os debates que vamos ter hoje ao longo do dia e que espero que possam continuar por muito tempo com base neste estudo e com base e com a propósito desta matéria, sairão certamente beneficiados por toda esta informação, portanto, o Sr. Professor Anália Torres, muito obrigado pelo contributo que deu para este debate, queria também agradecer ao Sr. João Peixoto, que é o nosso coordenador para a área da sociedade, Sr. Presidente da Comissão para a Igualdade de Género, muito obrigado também pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e finalmente queria agradecer também às pessoas que estão aqui da Fundação, à Mónica Vieira, à Clara Valadas Preto e ao João Tiago Gaspar, o contributo fundamental que deram para este debate. E a todos pela presença, enfim, eu vou ficar aqui modestamente e calado a ouvir, talvez intervenha num ou noutro momento se achar conveniente, enfim, e convido todos a participarem neste magnífico debate. Muito obrigado. Ora bem, boa tarde a todos e a todas. o trabalho é longa, a equipa é longa, portanto, não vou perder muito tempo com apresentações, mas deem-me um a dois minutos antes de passar a palavra à equipa. Este estudo nasceu há cerca de dois anos, dois anos e meio na Fundação Francisco Melo dos Santos. O professor Gonçalo Sereve Matias já lembrou essa origem, na altura o coordenador era o professor Pedro Magalhães e a coordenadora da área que o lugar convia a ocupar era a professora Maria João Valente Rosa. Eles são os principais responsáveis pelo estudo ter existido. Entretanto, o estudo passou para as nossas mãos. Ficamos nós com este pesado, já não foi um encargo que não foi muito pesado, já foi um encargo levozinho. A restante equipa da Fundação que o meu colega Gonçalo acabou agora de nomear foi inexcedível e acho que a equipa reconhece isso. Só quero lembrar um ponto. O estudo, a igualdade de género ao longo da vida, Portugal no contexto europeu foi o estudo ambicioso e explica-se porque é que a equipa é tão grande e porque é que há tanta coisa para dizer e nem sequer metade vai ser dita. Os autores e as autoras quiseram dizer aquilo que já se sabia mas com uma perspectiva nova. Primeiro fizeram se calhar a maior originalidade do estudo ter pegado nas questões da igualdade e desigualdade de género não em abstrato mas ao longo das idades da vida da juventude a idade como eles e elas definiram a rush hour of life e a fase tardia da vida ativa por razões que serão explicadas não foi estudada as idades mais avançadas essas ficaram de fora do estudo agora esta perspectiva quase longitudinal o que é que se passa ao longo da vida em matéria de igualdade e desigualdade é talvez o aspecto mais inovador. Depois foram ambiciosos e ambiciosas porque quiseram pegar em muitas variáveis e estudaram tudo desde a economia à cultura às classes sociais à política à violência às causas de morte muitas variáveis foram aqui mobilizadas e mobilizaram muitos países o objetivo foi também ver como é que Portugal se situa no meio de tudo o estudo é extensíssimo muito grande a equipa foi muito grande a parte os investigadores da equipa vão quase todos falar mas não todos mas eu acredito que eles daqui a pouco serão nomeados eu vou para já passar a palavra ao professor Anélia Torres que fará a introdução e depois passaremos para as idades da vida da juventude a rush hour of life e a fase tardia